Fala galera, aqui é a Sinaharia e chegou a hora de trazer games melhores por menos de 15 reais na Steam. Pois é, a gente ainda tem muitos jogos baratos durante a Steam Alton Sale desse ano, ou promoção de primavera aqui no Brasil. Essa promoção vai ficar ativa até a quarta-feira agora, dia 4 de dezembro. Já conferimos aí jogos por menos de 5 e de 10 reais, agora a gente vai conferir games por menos de 15 reais. E é aqui que o negócio começa a ficar melhor, temos muitos jogos consagrados nessa lista, mas antes não esqueça de entrar nos nossos grupos de ofertas. Vou deixar os links aí na descrição para você pegar as melhores ofertas de games e também de algumas outras coisas que eu posto exclusivamente por lá. Bom, começando aqui com as ofertas, temos o Kingdom Come Deliverance, que está saindo por apenas 14,90, quase seu menor pré-histórico. E a versão real do jogo, que é uma das completas, sai por 19,90, tá? Vem o jogo base, mas 6 DLCs, bastante coisa nessa versão real. Esse é um dos games que eu acredito que deve aparecer grátis no final de ano da Epic, mas se você não se importa com a gratuidade da Epic, é uma ótima oferta aqui na Kingdom Come Deliverance, 14,90. E já vamos começar também com uma oferta do KKKK. Esquadrão Suicida está com 95% de desconto, saindo por 14 reais. Pois é, 95% de desconto para o Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça. O game foi lançado esse ano, 95% de desconto. Vocês têm ideia disso? Pelo menos deu uma revivida nele aí, né? Passou de 100 jogadores simultâneos para 2 mil players simultâneos aí na Steam. Muita gente comprando e se arrependendo pelo que eu vi, né? Esse game ficou grátis no Prime, é aquilo. A jogabilidade do game não é ruim. O game tem uma jogabilidade boa, tem gráficos até que legais, só que a história, sei lá, eu não gostei do jeito que foi apresentado esse game. Não é um game que me agradou, joguei mais de uma hora, tentei jogar, mas não gostei nem um pouco desse game. Mas se tiver interesse em saber se o jogo é ruim ou não, 14 reais. Só não esquece de deixar o like no vídeo se você gosta desses vídeos jogos baratos para eu saber, tá? Também temos aqui uma oferta bem rara, Series Skylines por 10zão. Pois é, é seu menor preço histórico. Exatamente isso, fazia muito tempo que o Series Skylines não saia nessa faixa de preço aí de 10 reais. Vale muito a pena essa oferta, tá? Esse game já saiu por uns 9 reais na nuvem. Lembro que teve uma vez na Humble Bundle que ele saiu por 1 dólar, mas as últimas promoções já estavam saindo por 30 reais. Agora por 10zão vale muito a pena, tá? Vale muito mais a pena jogar o Series 1 do que o Series Skylines 2. Também temos aqui o Dying Light, só que na versão base, saindo por 10zão é uma boa oferta, tá? Só que geralmente eu recomendo você pegar a versão definitiva, que você paga 25 reais, mas recebe o jogo completo, tá? Também temos Total War Home 2, que tá com seu menor preço histórico também, 14,99. Nunca visto antes esse preço, hein? 90% off. O pacote do Aliens vs Predator Collection, que vem o Aliens vs Predator completo, sai aqui por 11 reais na Steam. Também temos o Endless Legends da SEGA, custando aqui 14 reais. Já ficou de graça na Steam, tá? Motorsport Manager da SEGA, saindo por 12 reais, boa oferta. Uma das melhores ofertas dessa promoção é o Need for Speed Hits, tá? Boa oferta mesmo, 13,95 na versão Deluxe. É um dos melhores jogos da franquia lançado nos últimos anos, tá? Por esse valor aqui, vale bastante a pena a versão Deluxe, menor preço de sempre. É apenas a, eu acho que quinta vez que esse game sai por esse preço, mas é uma oferta muito boa, 13,95. Da EA também temos o Hot Pursuit Remaster, já apareceu uma vez grátis lá no Prime esse game, mas por apenas 14,90 vale a pena. Também temos o Battlefield 4, versão Premium, 13 reais. Battlefield 1, menor preço de sempre, 13,93, lançou a versão Revolution, muito boa essa oferta. Aí também temos o Dead Space 2, saindo por 11,80 aqui na loja, enquanto o Dead Space 3, sai por 11,80, também 80% de desconto. Dungeon Keeper Gold, é, da EA, foi lançado pela EA esse ano na Steam, mas é um jogo bem antigão, saindo por 11 reais. Também temos o Medal of Honor, saindo por 14 reais. Sin City 4, 14 reais. Spore, 14 reais. Star Wars Battlefront, 14 reais. Agora, Wild West, Definitive Edition, 14,99, tá? Enquanto o Children of Morta, sai por 11 reais. Frost Punk 1, jogo que eu gosto muito, saindo por 13 reais, com 85% de desconto. Porém, aqui na GOC, ele tá saindo por 8 reais, tá? Bem mais em conta. Também temos aqui, The Sword of Mine, saindo agora por 11,99, aqui na Steam, na sua versão base, enquanto a versão completa, sai por 15 reais, tá? Só que, aqui é o seguinte, a versão base do The Sword of Mine, sai por 5,55 na nuvem, e a completa, sai por 8,90 na GOC. Então, é melhor não comprar esse game na Steam. Voltando pra Steam, temos o Borderlands 2, custando agora 11 reais e 24 centavos. O Borderlands 3, tá saindo por 11,99, também temos o Civilization 6, custando 12,90, XCOM Cormera Squad, 14 reais, também temos aqui o Enemy Unknown, custando 13,99, o XCOM 2, 94% de desconto na versão Collection, tá? Vem aqui o jogo inteiro, o segundo game inteiro da franquia, mas essa versão Collection, tá mais em conta aqui na Gourmet Gaming, por 12,52, tá? Na Steam ainda temos também o Darkwood, saindo por 11 reais, Beholder 2, 10,99, o 3, custando 13 reais, lembrando que o primeiro ficou grátis semana passada na Epic, Journey, saindo por 14 reais, só que esse game já saiu por uns 5 reais aqui na nuvem, tá? What Remains of Andy Fish, 13,99, Hack Last Recode, da Banzai, custando 12,99, seu menor preço na loja, enquanto Tales of Berseria sai aqui por 12,99, Doom, da Bethesda, 12 reais e 30 centavos, o The Evil Within Bundle, vem o primeiro game completo, por 14,99, Wolfenstein, The New Order, 12 reais, uma ótima oferta, o The Old Blood, 12 reais, Young Blood aqui, 14,99, boa oferta, Blair Witch, é um jogo de teor, já ficou de graça na Epic, sai por 11 reais na Steam, Dead Rising 4, da Capcom, por 13,99, o Dragon's Dogma 1, Dark Horizon, 11,99, uma boa oferta aqui na Steam, pra esse game, tá? Só que aqui na Grim & Gamble, ele tá saindo por 10,80, vale muito mais a pena aqui na loja verde. Também temos o Gwent Rogue Magic, que é a expansão single player do Gwent, lançada pela City Project Red, 10zão, enquanto o Throne Breaker, The Witcher Tales, 11 reais, Sniper Ghost Warrior 3, 10 reais, tá? Na sua versão base, aqui na Steam, a versão completa, sai por 12,99, e daí, na GOK, a versão base sai por 6 reais, e a completa, 7 reais, tá? Então esse game é melhor comprar na GOK.com. Também temos aqui o Hunt Down, um jogo de tiro em gráficos pixelados, com câmera lateral, saindo por 11,99, Black Mesa, o remake do Half-Life 1, feito por fãs, saindo por 14,99, na verdade é o remaster, feito por fãs, 14,99, uma boa oferta, o Crysis Warhead, custando 14 reais, o Malfalflatch, saindo agora por 11,39, aqui na Steam, tá? Mas aqui na Grim & Gamble, ele sai por 9,69, tá? Mais em conta. Também temos o Dead Island Definitive Edition, 14 reais, o Riptide, saindo por 14 reais também, foi esse que foi de graça, esse ano ou ano passado na Steam, tá? Esse game ficou de graça aí recentemente na Steam. Também temos o Death's Door, custando 14 reais, esse game tá disponível lá no Prime Game, para resgate. Enter the Gungeon, já ficou de graça na Epic, agora sai por 14 reais aqui na Steam, 70% off, porém, aqui na GOK, ele tá saindo por 8,39, tá? Fica de olho na oferta. Também temos o Loop Hero, ficou grátis recentemente no Prime, sai por 11 reais aqui na Steam, mas aqui na GOK, ele sai por 8,69, tá? Muito boa essa oferta. Também temos aqui, My Friend Pedro, 14,99, a oferta tá ok pra esse game, mas de novo, tá mais barato aqui na GOK, por 9,49, fica de olho na oferta. The Messenger, custando agora na Steam, 11,99, e sim, imagina não, onde ele tá mais barato, na GOK, na GOK, The Messenger tá saindo por 7,59, link aí na descrição, também temos o Leg Star Wars, The Complete Saga, 14,99, enquanto Guacamile 2, 14,99, Deus Ex, Dream of Revolution, 12,52, Chief, saindo aqui por 12 reais, ficou grátis recentemente na Epic também, né? Niferheim, saindo por 11,99, Daïokal Cloutu, 14,99, também temos o MudRunner, que é um ótimo jogo de simulador aí de carros, custando agora 14 reais, tá? The Surge 2, 14,98, Amnesia, The Dark Descendants, ótimo jogo de terror de 2010, saindo por 11,99, Torchlight 3, que tá com análises negativas aqui na loja, enfim, o Torchlight 3, tá saindo aqui por 12 reais, aqui na Steam nesse momento, agora lá que ainda faltam uns 40 games, o Phantom Doctrine, que é um jogo de estratégia tática em turnos, tá custando 10zão aqui na Steam, tá? Com 90% de desconto, é uma oferta ok até aqui na Steam, mas lá na GOK, esse game sai por 7 reais, tá? Também temos o Transport Fever, saindo por 13,34 na Steam, Passify, que é um joguinho de terror, custando 11 reais, Conarion, já ficou grátis na Epic, agora sai por 10zão aqui na Steam, com 82% de desconto, porém aqui na GOK.com ele sai por 7,39, e comenta aí embaixo o que você acha dessa parada, de eu ficar comparando o preço, tá? Pegando o melhor preço atual desse game em outras lojas, comenta aí embaixo pra mim, voltando pra Steam, temos a Seto Corsa, saindo agora por 14,99, seu melhor preço na loja foi de 5,99, já saiu por 5,22 na Gamersgate, um tempinho atrás, mas não tá em promoção boa em nenhum lugar agora, tá? Tipo, 14,99 é um preço legal pro que o game entrega, mas era melhor 5,99, né? E aqui na Grimman Game, pelo menos, ele sai por 12,60. Também temos o Divinity Original Sen, saindo por 14,59, Celeste, que saiu por 5,99 na Summer Sale, agora custa 14,99, Fobia, o jogo brasileiro, saindo por 11,59 aqui na Steam, enquanto o MotoGP 20, o jogo de... enquanto o MotoGP 20, jogo de corrida, sai por 14 reais, também temos o Ride 2, também de corrida, 12 reais, Plague Inc. Evolved, que custa agora 14,09 reais aqui na Steam, com 70% off, enquanto o Razer Sky, que é outro jogo brasileiro, sai por 14 reais aqui na loja da Steam, com 70% de desconto, tá? Mas o curioso é que esse game tá mais barato aqui na Epic, por 12 reais, tá? Também temos o Project Winter, 10zão, Mágica 2, 13 reais, temos o Pillars of Returnants, saindo por 13,99, Prison Architect, que é um jogo bem bacana, saindo por 10zão aqui na Steam, daí temos esse pacote do Made in Poland, que vem o game The Way, Car Mechanic Simulator 2015, Giant Machines 2017, Bad Dream e Slice Dice Rice, beleza? Vem esses 4 games, sai por 14 reais, se fosse comprar separado, você pagava 32, então é um pacote bem bacana. Também temos aqui, ó, Sniper Elite 4, por 10zão, daí o Outlast 2, se liga, na Steam tá 13,34, com 85% de desconto, mas aqui na GOC ele tá por 8,39, tá? Tá melhor aqui na GOC. Também temos o pacote do Alan Wake Franchise, vem o primeiro game inteiro, por 14 reais, não tem um remaster aqui na Steam, tá? Bully, custando agora 13,99, daí o The Walking Dead da New Frontier, custando 11 reais aqui na Steam, com 75% de desconto, porém, aqui na GOC ele tá 5,79, muito mais barato, viu? Pay Day 2, isso ficou de graça aí na Epic ano passado, custando agora 13 reais aqui na Steam, Snake Bus, 12 reais, Into the Bridge, custando agora 14,49, Moving Out, já ficou de graça na Epic, agora sai por 11 reais e 98 centavos aqui na Steam, com 80% de desconto, tá? Mas aqui na Groom & Game ele tá saindo por 10,78, também temos o Overcooker de 2, 14,97, aqui na loja da Steam, com 75% de desconto, é um jogo muito divertido, tá? Bateu seus 11 mil jogadores simultâneos aí nesse final de semana, muito bom esse game, mas aqui na GOC ele tá saindo por 11,89, tá? Mais em conta, daí o Planet Alpha, 10 reais e 58 centavos, 80% de desconto, é uma oferta bem bacana, mas aí esse game tá mais barato aqui na Gamersgate, por 7,60 e ainda com o nosso cupom ele fica melhor, tá? E com o Planet Alpha aqui no carrinho, você adiciona o cupom GAMEPLAYSCASSE, na loja inteira esse cupom funciona quase, e daí o game sai por 6,84, muito boa essa oferta. Voltando para a Steam, temos o Mars Horizon, saindo por 11 reais, PC Building Simulator, ficou grátis uma vez na Epic, saindo por 14,99, Darksiders 2, custando agora aqui na Steam, 13,99, daí o LX, saindo por 14,49, também temos o Ryzen, 11 reais, Graveyard Keeper, custando 11,99, Assassin's Creed Brotherhood da Ubisoft, custando 14,99, Assassin's Creed Freedom Cry, 11,24, Assassin's Creed 2, 14,99, o primeiro saindo por 14,99 também, Far Cry 3 da Ubisoft, 14,99, Steep, 13,49, Day Division 1, 13,49, ok, até a versão base, o Uno também saindo por 11,99, da Warner Bros Games, é o seguinte, vários desses jogos aqui da Warner Bros, compensam mais comprar lá na nuvem, tá, temos o Gauntlet Slayer Edition, agora na Steam, sai por 13,49, com 85% de desconto, tá, rapaziada, daí o Lego Batman, saindo por 13 reais, o primeiro game, também temos o Halo Wars, Definitive Edition, 14,99, tá, enfim, a lista completa, com 114 jogos baratos, por menos 15 reais, vai estar aqui no meu site, nesse artigo que eu preparei para vocês, tá, vou deixar o link aí na descrição, e é isso, só obrigado por ter assistido o vídeo até o final, não esquece de deixar o seu like, e também o seu comentário maroto, sobre qual é o melhor game, por menos de 15 reais, e também comente os games, que você planeja comprar nessa promoção, que já acaba, na quarta-feira agora, dia 4 de dezembro, beleza, bom, vou ficando por aqui, não esquece do like, deixa a inscrição, e até mais. que o like, você tem mais, não esquece, não esquece do like, e aí, e aí, Obrigado.